O acidente aconteceu na noite de sábado, em uma rua do povoado conhecido como Vila Santa Fé. As duas motocicletas, uma pilotada pelo jovem de 17 anos, identificado como Railson Silva de Souza, e a outra por Adeilson Prudêncio da Conceição, de 30 anos, colidiram frontalmente. Railson morreu na hora. Estava na rua, né? Eu não saio de casa para lugar nenhum, né? Sempre ficava em casa direta mesmo, né? Eles gostavam de festa, essas coisas? Eu nunca vi ele em festa assim não, essa noite que deu esse problema com eles, né? Eu nunca vi, realmente eu nunca vi ele saia assim, saia, mas voltava logo, eu via muito com o estudo dele, né? Ele não bebia muita bebida alcoólica assim, não se embriagava? Não, não. O acidente ocorreu na Vila Santa Fé, distrito que fica a 80 quilômetros de Marabá. Segundo informações de familiares, as duas vítimas estavam conduzindo motocicletas sem uso do capacete no momento do acidente. Outra informação é de que uma das vítimas, a pessoa identificada como Adeilson Prudêncio, de 30 anos, ainda foi socorrido, mas morreu na estrada a caminho do hospital. Nas imagens das vítimas depois do acidente, é possível ver que os dois bateram fortemente a cabeça com impacto. Ainda segundo a família, Raílson não tinha de costume ingerir bebida alcoólica. Os dois corpos, depois de passar por necrópsia no Instituto Médico Legal, foram levados para serem velados na mesma vila onde aconteceu a tragédia. Então, para mim, foi um coração meio que, um pedacinho do meu coração que saiu, né? Enhanc máis. E aí Obrigado.